A NDTV, junto com a Fundação Somar e Prefeitura da Capital, inclusive, embarcou nessa campanha que nós chamamos de Maratona da Solidariedade, para arrecadar donativos, as pessoas que foram atingidas, são quase 400 pessoas desse bairro do Sapec, fica bem ali, coladinho, é o Monte Cristo, a gente fala Monte Cristo para localizar a região, porque a gente tem ideia de onde está localizada a região atingida. Hoje, a meta já estava superada, mas apesar disso, a comunidade ainda precisa de ajuda. Vem cá, vamos conversar com a Dani Secom, porque o embalo voluntário continua nessa corrente solidária. Oi, Dani. Oi, Polito. Boa tarde para você e a todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral. Uma corrente solidária gigante, tá? Ontem eu comentei aqui que um dos pontos para a reconstrução depois de um desastre como esse, um dos pontos mais fundamentais, inclusive, era a solidariedade. O resultado está aqui, ó, o pessoal doando em peso, roupas, cobertores, alimentos, itens de higiene, itens de limpeza. Enfim, uma grande corrente de solidariedade aqui na região, em toda Florianópolis, né, coordenada aí pela Fundação Somar, também com parceria da NDTV nessa Maratona da Solidariedade. O pessoal arrecadando muita coisa mesmo. Então, primeiramente, dar os parabéns para o pessoal de casa que ajudou, quem colaborou, né, fez esse ato de empatia com quem está sofrendo, quem está precisando nesse momento. Então, realmente, uma grande corrente de solidariedade. Isso que é bacana de ver dessa união do povo catarinense. Para falar um pouquinho mais sobre como é que foi essa ação e também o que ainda é necessário, está comigo a Beatriz, ela que é coordenadora da Fundação Somar aqui em Florianópolis. Beatriz, queria que tu falasse um pouco desse trabalho, realmente um resultado bem interessante, né? Boa tarde. Boa tarde. Agora, a gente começa a ficar, a dar uma sensação de tranquilidade, porque na quarta-feira de manhã, a gente começou com um pouquinho de tensão, não sabia como é que ia acontecer. Então, na medida que a gente se mobilizava e se organizava e as doações iam chegando e os voluntários, aquele movimento começou a gerar uma corrente de união. Então, a gente agradece aos voluntários, aos doadores e essa energia toda motivou a gente a ter energia para ir até de noite e continuar sempre. Então, agora que as coisas estão encaminhadas, a gente pode dizer assim que dá para celebrar a solidariedade que a gente sentiu na pele e isso nos deixa bem. Como é que é feita essa distribuição de todo o material que vem para cá e chega até a casa de quem está precisando? A gente recebe o material e faz a triagem, divide, forma kits com um pouco de cada coisa. E daí, como essas pessoas foram cadastradas, a gente tem o nome e o endereço. A gente vai, uma equipe vai na casa dessa pessoa e faz a entrega. Então, está indo muito bem, graças a Deus. A maioria dos itens, como roupas, até cobertores, produtos também já foi arrecadada, né? Mas ainda tem necessidades pontuais. O que está precisando, o que o pessoal de casa que está assistindo e que quiser ajudar pode doar? Sim, roupas a gente já tinha guardadas para um momento assim. E como as pessoas estavam com roupa molhada, a gente já entregou. A gente recebeu bastante alimento, também já fez a entrega. Ainda temos guardado uma quantidade para quando as pessoas que estão no hotel voltarem, elas já vão receber a parte delas. No momento, a gente está sentindo falta de leite, porque tem muita criança. E o leite não vem na cesta básica, né? E também, o pessoal pediu fralda geriátrica e artigos de higiene pessoal. Essas seriam as prioridades, então. E aí, quem quiser doar, pode vir até aqui à Secretaria do Continente? Tem algum outro ponto de coleta? Na Somar, até as 4 horas, lá no Santo Antônio, vai ter gente. Mas aqui tem uma equipe maior, porque já fazem a triagem. E lá na Somar, a gente traz o material para cá. Tudo que vier, será bem-vindo e com muita gratidão. Obrigada, Beatriz. Está aí, Polito, o pessoal também de casa que ainda quer doar, ainda dá tempo de trazer as doações. A gente está vendo aí o pessoal separando cobertores, roupas de cama. Aqui, a Secretaria do Continente, na verdade, virou um centro realmente de triagem, porque muitas doações estão vindo para cá, estão sendo recebidas. E, como a Beatriz comentou, encaminhadas para a casa de cada uma dessas pessoas que está sofrendo nesse momento. Teve aí a casa destruída, o bairro. Está bem complicada a situação, mas é a solidariedade que vai colocando, divulgarem as coisas no seu lugar e proporcionando nessas pessoas a voltarem com a vida. Então, se você aí de casa ainda quer doar, ainda quer fazer esse ato de solidariedade, aqui na Secretaria do Continente, o ponto de coleta segue aberto. Como a Beatriz destacou leite, fralda e higiene pessoal são os itens mais prioritários nesse momento. Mas as doações em várias campanhas podem ser feitas durante o ano todo, porque, como ela disse também, muita coisa já estava guardada para exatamente momentos como esse, que a gente, claro, não quer que aconteçam, mas que podem acontecer. E aí, solidariedade e ajuda é sempre muito necessário. Polito, eu volto contigo. Obrigado, Dani. Tenho certeza que, nesse momento que a gente está falando sobre isso, já tem muita gente se mobilizando para ajudar de alguma forma, com doação ou até mesmo com as próprias mãos para ir lá, arregaçar as mangas e ajudar. Parabéns à Primeira-Dama por esse engajamento, dá um grande exemplo solidário e que incentiva muitas outras pessoas a participarem dessa corrente do bem. Que bacana que as coisas estão acontecendo em uma velocidade bem rápida, porque as pessoas não podem esperar tanto, né? Tem imagem lá de fora? Que bacana que as pessoas não podem esperar tanto, né?